O policial militar que não quis se identificar diz que o tiroteio em Pernambueste teria sido motivado pelo tráfico de drogas. Vamos ouvir o que esse policial tem a dizer. É um dos indivíduos que é da parte de cima, que invadia a parte de baixo e termina tendo esse tipo de ocorrência. E pessoas que não tem nada a ver com a situação terminam se vitimando com essa disputa de drogas. E inclusive a gente está tentando coletar informações dos nomes dessas pessoas que foram envolvidas, dos dois traficantes que trocaram tiro aqui nessa rua, para a gente poder apurar, saber pelo menos assim o que a gente pode fazer, se ele já é reconhecido aqui mesmo nesse bairro. E como sempre tudo tem origem com o tráfico de drogas, é por isso que a comunidade está de luto, silêncio e comovida. São os sentimentos dos moradores da rua, onde aconteceu esse tiroteio ontem à noite no bairro de Pernambueste, onde uma bala perdida, só para a gente relembrar o caso, acabou tirando a vida de uma garota de apenas oito anos, que estava esperando a mãe, não foi isso? E você voltou lá de novo no local. No local, ela estava esperando a mãe, a mãe estava dando uma escova no cabelo, e aí ela estava esperando com o pai, aguardando com o pai. E aí aconteceu essa tragédia, e eu fui lá e vi a situação também dos moradores, conversei com alguns moradores no local. Acompanhe. A Rua das Flores, no bairro de Pernambueste, amanheceu assim. Pessoas assustadas, clima tenso e medo. Depois do tiroteio que aconteceu nesta quinta-feira, os moradores se trancaram em suas casas. Esta senhora, que não quis se identificar, conta com tristeza como se sente. O sentimento é de muita tristeza e revolta, de ver os inocentes pagando por esse mundo tão triste do crime, que isso aqui a gente não tem sossego, minha filha. O crime aconteceu aqui, na frente deste salão. Raquel estava sentada no colo do pai, esperando a mãe terminar de fazer a escova. O dono do salão está aqui, ele não quer se identificar, mas vai contar para mim, como foi que aconteceu? Tudo que eu sei foi que a mãe da criança estava fazendo o cabelo, a criança estava na porta sentada e o pai chegou para levar ela para casa. No momento que o pai chamou a outra irmã para poder sair as duas, ocorreu um incidente. Os caras vieram de lá correndo atrás do cara e atirou para todo lado e agarrou aí na testa da criança. Os pais de Raquel estão muito abalados e não têm condições de falar sobre a morte da garota. Bom, eu estou chegando aqui agora, na casa de uma das vítimas, que também estava no momento do tiroteio, é o Júnior. Ele estava indo comprar o pão e aí, de repente, passou pela situação. Conta para mim, Júnior, como foi isso? Não, fui passando no momento, recebi a bala e nem vim de ver. Só recebi, só vi sentir, está escorrendo o sangue pela perna e caí, não vi mais nada. E este foi o local escolhido pela família, pelos moradores, para que o corpo de Raquel seja velado antes de ir para a Feira de Santana. Tem uma moradora aqui, é aqui que vai acontecer? É aqui. A senhora está abalada também com a situação? Com certeza, podia ser a minha filha também, né? O meu neto. Estou muito abalada. Você não conhecia a Raquel? Conhecia. É moradora daqui, participava muito, era franquetante aí da igreja, sabe? A Raquel brincava muito aí na igreja. Só que eu posso dizer para vocês é isso. Sentimento de injustiça, de dor, é isso que a senhora tem agora? Com certeza. Muito sentimento de dor. Porque podia, assim como foi a Raquel, assim como a mãe de Raquel está chorando, eu estou chorando, mas não é aquela dor que a mãe de Raquel está chorando, né? Então, se fosse a minha... no caso a minha netinha, porque agora eu não tenho mais filho pequeno, mas se fosse a minha netinha, eu também estava chorando do mesmo jeito que... E Célia está chorando, né? Porque é um momento muito triste em perder nossa filha, assim desse jeito. Obrigado. Obrigado.